Peroa na Paraíba, pois bem quanto dei fé, já tava em Sergipe. É, é a Sergipe. E o Rio Santo Francisco, Chicó? Eita! Além de você que sou mania de perguntas, João. É claro, tenho que saber. Como foi que você passou? Ele disse que o cavalo era Bento. Por isso que eu não me admiro mais de nada. Cachorro Bento, cavalo Bento, tudo isso eu já vi. É, mas não é de ser com suas lorotas que nós vamos convencer o padre João. Uma cachorra? Sim. Pra eu, Bensê? Sim. Que maluquice, que besteira. Ah, cansei de dizer a Chicó que o senhor não benzia. Benze porque benze, vim com ele. Não benzo de jeito nenhum. Mas padre, não vejo nada animal esse benzel bicho. No dia que chegou o motor novo do major Antônio Moraes, o senhor não benzeu. Motor é diferente, é coisa que todo mundo benze. Mas cachorro eu nunca ouvi falar. Acho cachorro é uma coisa muito melhor que motor. É, mas quem vai ficar engraçado sou eu benzei no cachorro. Benzei motor, é fácil, todo mundo faz isso. Mas benzei cachorro! É, Chicó, o padre tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzei o motor, do major Antônio Moraes. Outra coisa é benzei a cachorra, do major Antônio Moraes. Como? Eu disse que uma coisa era o motor, a outra era a cachorra do major Antônio Moraes. Menino, e o dono da cachorra de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É. Eu não queria vir com medo que o senhor se zangasse, mas o major é rico, poderoso, estou trabalhando na fazenda dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas eu disse a Chicó, o padre vai se zangar. Zanga não, João! Quem é o ministro de Deus para ter o direito de se zangar? Quer dizer que benzei, não é? Você o que acha? Acho nada demais. Nem eu. Não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus. Então fica tudo na paz do senhor. Com a cachorra benzida e todo mundo satisfeito. Diga ao major que venha, estou esperando. Que invenção foi essa de dizer que a cachorra era do major Antônio Moraes? Era o único jeito do padre comentei que benzia. Tem medo da riqueza do major que se pela. Não vi a diferença antes, era que maluquice, que besteira. Agora, não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus. Agora é só levar a bichinha lá. E se ele descobrir? Como? E cachorro é boi para ter a marca do dono? Qualquer dia desse, ainda se mete uma embrulhada. Eu acho que é bom. Sou louco por uma embrulhada. Isso não vai dar certo. Você já vem com suas coisas. E se Antônio Moraes aparece aqui pela cidade? Meu filho, no dia que o major sair daquela fazenda, a galinha cria a dente. Então acho que as bichinhas estão roendo o osso. Porque o homem vem mesmo ali. Eurica, engole cobra, cabra-fluxo. Anda roubando muita freguesia. Major Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui tá pior que merda de gato. Só veio por obrigação. E a que devemos a honra? Já lembra da minha filha Rosinha? Oxe, claro. Cabelo liso, olhos pretos, ombros fortes, seios fartos. Desce, mas não que você se lasca. Major, com todo respeito, que quando ela sai daqui ainda era uma menina. Pois então, Rosinha dormeio adoentado e tá chegando do Recife pra descansar na fazenda. Mas como tudo que é mulher tem ideia, tá vendo a mania por igreja. E me pediu que eu vá conversar com o padre pra lhe dar a bênção quando ela chegar. Ah, Maria, o que é que se faz, Chico? Não sei, tem nada a ver com isso. Por nossa senhora, vamos lá impedir o homem de se encontrar com o padre. Você que inventou essa história, que gosta de embrulhada, que resolva. E você também foi comigo lá encomendar a bênção da cachorra. Agora vamos lá. Ô, nada. E mesmo, Chico? Você tá acostumando com essas coisas? Já teve até cavalo bento. É, mas acontece que Antônio Moraes pode ter alguma coisa de cavalo. De bento é que não tenha nada. Ora, viva, seu major Antônio Moraes. Como vai, vossa senhoria? Do jeito que você tá vendo. Bem demais. Veio procurar o padre? Tá perguntando muito. Se a vossa senhoria quer, eu posso chamá-lo. Se eu quiser, já tinha mandado. É que eu queria avisar a vossa senhoria pra não se espantar. O padre está meio doido. O padre? Doido? É. O padre está de um jeito que não respeita mais ninguém. E com mania de benzer e tudo. Eu vim dar a ele um recado mandado pelo meu patrão. E ele me recebeu muito mal. Apesar do meu patrão, eu sei quem ele é. E quem é teu patrão? O padeiro. O quê? Pois ele chamou o patrão de cachorro e disse que apesar disso ia benzer. Mas que loucura é essa? Eu não sei. É a mania dele agora. Benze tudo e chama a gente de cachorro. Isso foi porque era com teu patrão. Comigo é diferente. Vossa senhoria, me desculpe, mas eu penso que não. Você pensa que não? Eu penso. É, digo isso porque eu ouvi o padre dizer. Aquele cachorro só porque é amigo de Antônio Moraes pensa que é alguma coisa. Que história é essa? Tem certeza? É certeza plena. Está doidinho, pobre padre. Ah, mas clarece essa história. Alguém vai pagar por isso. Vamos morir por caridade. Arrumar as revistas para fazer. Não posso trabalhar não, meu patrão. Só tenho um olho. Os fúrios, você vai cantar na feira. Ora, quanta honra. Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja. Há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus. É melhor o senhor dizer que há muito tempo que eu não venha a missa. Qual o quê? Eu sei de suas ocupações, de sua saúde. Ocupações? Só sabe muito bem que eu não trabalho e a minha saúde é perfeita. Mas que coisa eu trouxe aqui? Não, nem diga, eu já sei. A bichinha está doente. É, já sabia. Já, aqui as coisas se espalham num instante, não sabe? Já está fedendo? Fedendo? Quem? A bichinha. Não. Mas o que o senhor quer dizer? Nada, desculpe. É fabelos no modo de falar. Pois o senhor anda com modo de falar, muito esquisito. Desculpe, um pobre padre sem instrução. Qual é a doença, major? Rabuge? Rabuge? Sim, já vi uma morrer disso em poucas horas. Começou pelo rabo e espalhou-se pelo corpo inteiro. Pelo rabo? Desculpe, eu devia ter dito pela cauda. Deve-se respeito ao enfermo, mesmo que seja da mais baixa qualidade. Baixa qualidade? Rabo? Já vem com quem está falando. A igreja é coisa séria, como garantia da sociedade. Mas tudo tem um limite. Mas o que foi que eu disse? Baixa qualidade. Fique sabendo que o meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes. E esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas, ouviu? Sem dúvida. E nas restas, os antepassados da bichinha também vieram nas galeras, não é isso? Claro. Se os meus antepassados vieram, os dela vieram também. O que é que o senhor está querendo encher no ar? Que por acaso a mãe dela... Uma cachorra? Uma cachorra? Repita. Eu não vejo mal nenhum e repetir. A mãe dela não é mesmo uma cachorra? Padre, eu só não mato porque o senhor é padre, tá louco? Eu vou queixar o bispo. Você tinha razão. Apareça nos anjicos que não te arrependerá. Alguém me diga, pelo amor de Deus, o que foi que eu disse? Nada, nada, padre. Esse homem só pode estar doido com mania de ser grande. Até o cachorro quer dar carta de nobreza. Eu faço tudo para agradá-lo e ele vai se queixar o bispo. Será que o bispo vai me suspender? Que nada, antes disso eu vou aos anjicos e arranjo tudo. Amigo, João, como? Deixe comigo. Antônio Moraes começou a ser meu amigo, de repente. Não viu como me convidou aí aos anjicos? Hum, agora é assim. João grilo pra lá, Antônio Moraes pra cá. Está completamente perturbado. Pois arranja as coisas, você não se arrepende. Deixamos assim, está arranjado. Agora eu queria um favorzinho do senhor padre. Eu já estava esperando por uma...